E ó gente, nesse momento, né, lá em Ribas Rio Pardo, uma baita de uma novidade. Tá sendo construída, foi lançada hoje a obra da escola SESI Senai, lá em Ribas Rio Pardo, pra atender a demanda, né, de quem foi morar lá na região, hoje que é a capital da celulose. Ribas Rio Pardo tá com a nossa Maria Noßenberg, a nossa repórter que tá acompanhando essa novidade. 30 milhões de reais em investimentos, né Mari? Olá, a nossa equipe está aqui em Ribas do Rio Pardo, porque hoje o governo do estado e a FEMES lançam as obras do Centro Integrado SESI Senai. Aqui será uma escola que vai oferecer educação básica tecnológica, ensino tecnológico e também ensino superior. Os investimentos ultrapassam os 58 milhões de reais. O governador Eduardo Riedel acabou de chegar e o evento acabou de começar e a gente acompanha tudo pra trazer aqui na nossa programação. Bom, obrigado, viu Mari? Bacana, parabéns ao sistema da FEMES, né, Federação das Indústrias. 58 milhões de reais em investimentos. Lembrando que a população de Ribas dobrou nos últimos anos, né, por conta ali da Suzano e 850 vagas devem ser disponibilizadas com essa escola pronta no ano que vem, em 2025.